O dia dos pais está chegando e você quer passar o tempo com o seu, não é mesmo? Nada melhor então do que assistirem um filme juntos. Pensando nisso, eu resolvi trazer pra vocês 5 excelentes filmes pra você assistir aí com o seu paizão no dia dos pais. Mas antes, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Jocasta Maciel e é um prazer ter você por aqui. Então se você ainda não é inscrito, aproveita pra se inscrever se você gostar desse vídeo e também deixar o seu like e ativar o sininho, assim você não perde as próximas dicas de filme que eu trouxe aqui pro canal. E vamos começar com uma boa comédia do filme O Paizão de 1999, traz como protagonista Adam Sandler. E ele é Sonny, um jovem adulto de 32 anos que passou a vida inteira se livrando das responsabilidades, principalmente aí da vida adulta. Quando finalmente então a sua namorada dá o pé na bunda dele e vai morar com um cara bem mais velho e responsável. Então ele acaba ficando transtornado e quer mudar radicalmente de vida pra mostrar pra todo mundo que ele é sim um cara responsável. Então ele resolve aí adotar uma criança de apenas 5 anos, o pequeno Julian. E dessa forma ele vai tentar aí ser um pai, mas ele não sabia que seria tão trabalhoso cuidar de uma criança. Essa aventura vai ser muito legal pra você curtir aí com o seu paizão na sua casa. Tenho certeza que vocês vão dar altas risadas juntos e perceber como que é aí criar uma criança, né? Muito bacana, aproveita que tá disponível aí na Netflix. Mas se você e seu paizão gostam mesmo, é de um bom filme de drama, então assistam juntos A Procura da Felicidade. Esse filme aí é de 2006 e traz o Will Smith como protagonista, vivendo aí Cris. Um pai que tá com sérios problemas financeiros, não consegue emprego e a mulher dele, a esposa, resolve então deixá-lo ir embora. E ele então fica sozinho como pai solteiro, criando o seu único filho. Então ele vai à procura de vários empregos, mas a princípio só consegue um estágio e é não remunerado. É muito triste, mas ele não perde as esperanças, porém eles acabam sendo despejados da onde moram e tem que viver em abrigos. Mas ele continua esperançoso porque a esperança é a última que morre e esse filmão aí vai comover o seu coração e o do seu pai. Tenho certeza disso. Vale muito a pena assistir e aproveita que ele também tá aí no catálogo da Netflix. Já se você e seu pai adoram música sertaneja raiz, que tal então assistir o drama brasileiro Dois Filhos de Francisco, que conta a história da dupla Zezé de Camargo e Luciana. É um filmão e vale muito a pena você saber de onde que surgiu a história dos dois. E ele conta aí sobre o pai Francisco Camargo, que era um lavrador e fez de tudo pra conseguir que dois dos seus filhos, dos nove que ele tinha, viessem a se tornar uma dupla sertaneja. Primeiramente, ele acabou comprando um acordeon pro filho mais velho, com apenas 11 anos, Niro Osmar. E em seguida ele acabou se juntando com seu irmão animal, que vem a ser uma dupla e começam a tocar aí em Goiânia, nas rodoviárias. E mais tarde a dupla consegue um empresário chamado Miranda e fazem aí durante quatro meses uma pequena turnê. Porém, infelizmente, um acidente vem separar a dupla e Mirosmar acaba ficando muito triste e resolve até desistir de tocar. Porém, o tempo passa e Mirosmar resolve se tornar Zezé de Camargo e lança um álbum solo, mas sem sucesso. Até que ele resolve se juntar com o seu irmão Wilson mais novo, que viria a ser aí Luciano, com a banda que a gente conhece e gosta tanto, Zezé de Camargo e Luciano. Então, confira lá essa história de como esse pai aí lavrador conseguiu que dois dos seus filhos se tornassem aí uma dupla sertaneja, uma das mais famosas aí do nosso país. Eu posso até estar enganada, mas um dos melhores pais, talvez o melhor pai do cinema, seja Guido de A Vida é Bela, que inclusive eu já recomendei aqui no canal também esse filme. E ele é incrível, porque o filme A Vida é Bela é muito bonito, é belo mesmo, é muito lindo. E Guido é um pai que tem uma família muito bacana, que é muito legal, a esposa, ele e o filho, eles se divertem, eles se amam, porém acaba que o nazismo separam eles. E aí Guido fica com seu filho Josué e ele vai para um campo de concentração de judeus. Porém, o que que acontece? O Guido ele não quer que o Josué saiba que aquilo está acontecendo, aquela violência, só porque eles são judeus. Então ele resolve fingir que tudo aquilo não passa de uma brincadeira, para que o Josué ache que aquilo é uma brincadeira e não perca a sua inocência de uma criança. Ele é um paizão mesmo, porque em meio a toda aquela loucura, desastre, medo de estar num campo de concentração, ele consegue trazer felicidade e tratar tudo como se fosse uma brincadeira. Um sorriso no rosto de um pai, cuidando de um filho, daquele jeito, em meio àquela situação, mesmo passando fome e dificuldades. Não deixando o menino aí ficar triste e todo dia sendo uma aventura diferente. Um super pai, tenho certeza que esse filme vai comover você e o seu aí na sua casa. Então assista a Vida Bela, um dos filmes mais lindos que eu já assisti na minha vida. Vale muito a pena, anota aí para você ver também. E que tal uma animação para assistir com seu pai e toda a sua família? Então vejam aí Procurando Nemo. Esse filme é sensacional e traz aí a história de Marlin, um peixe que infelizmente acabou perdendo a sua esposa e toda a sua ninhada. E lhe restou apenas o seu filho pequeno, Nemo, que ele faz questão de cuidar com todo o carinho do mundo e tentar deixá-lo em segurança. Porém o Nemo é muito teimoso e acaba sendo capturado por um mergulhador. Então Marlin vai fazer das tripas corações para poder conseguir salvar o menino da esperança de tê-lo consigo de volta. E essa aventura ele vai acabar encontrando no caminho um Dory que vai ajudar nessa busca implacável aí por Nemo. Procurando Nemo é simplesmente maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai adorar. E se você não assistiu ainda, você tem que assistir e reassistir porque é muito bom. Um dos melhores filmes da Pixar de todos os tempos aí. Um das melhores animações na minha opinião. Vale muito a pena e é um filme para a família inteira, né? Então assista aí procurando Nemo para você ver esse paizão aí. E aproveita também que ele está disponível aí no catálogo da Netflix. E esses então foram 5 filmes para você assistir aí com o seu paizão. E se você for pai, eu já lhe parabenizo aqui. Feliz dia dos pais. Tenha um ótimo domingo para você e sua família. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Deixe seu comentário também se você assistiu aí com sua família. O que você achou desses filmes? Que a força esteja com você. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.